salve salve galera raiz gamer com mais um vídeo aqui pra vocês esse vídeo aqui galera nós vamos estar aí trazendo né apresentando aqui o que tá vindo de novo aí na atualização versão 1.5.7 do mapa estradas do brasil mapa e br mapa gratuito aí que tá sendo atualizado e atualização dele sai agora dia 31 em galera na descrição do vídeo vai estar o link direcionado lá para o canal do mapa para quem não conhecer já pode pra lá também pra vocês ficarem ligados lá no download e também vai estar o link da página do mapa e br ok comigo aqui tá o leandro que é o editor do mapa beleza lendo beleza então fala com a galera e quais são as principais novidades do mapa eu tô aqui na cidade de argüin que é uma das cidades novas não pode falar com a galera e o que está vindo de novo nessa atualização então rapaziada como o raiz já falou né vai vir a nova cidade que é água em bahia perto ali de santo estevam é nessa cidade já vai ter a nova iluminação né que é o suposto de estilo brasileiro que a gente já fez e também nas outras cidades eu já estou adicionando né hoje um dia antes da atualização estou adicionando pra já vai ter né todas as cidades aí pra vocês curtirem e também vai ter uma lembrina meio top que eu coloquei um clima novo né a atualização do clima também chovei vegetação também nova fizemos mudanças na vegetação a serra do mutum entre o trancamento de que é e também em outros trechos do mapa e é basicamente isso atualização então galerinha eu tô aqui na cidade de argüin né como vocês podem ver eu tô dando um sobrevoo aqui com a com a câmera do comandante Hamilton então é o seguinte eu vou dar um corte no vídeo rapidão mesmo vocês vão ver como que fica a noite cara a noite ficou top porque ele ele deu uma mexida na zona de tempo e ficou muito top como vocês viram aí ele falou da das novidades né tá vindo então novo clima né vai vir a neblina ele já tá colocando esses postes né no estilo brasileiro em outras regiões do mapa também para ficar padrão aí é teve também cara a questão do do da vegetação né que foi alterada aí também como ele falou mas vamos ao que interessa eu vou dar um corte no vídeo rapidão a gente já volta e vocês vão ver aí a noite cara vocês estão vendo aqui durante o dia aí eu top pra caramba vocês estão vendo que o clima do jogo já tá um pouco diferente o clima do mapa já tá diferente só que vai vir outro clima essa versão que eu tô é beta tá não é a versão final do mapa ainda então fica ligado aí dia 31 download já que nós voltamos aí de volta aí galera olha que top cara dá um liga no detalhe ali da iluminação ali ó do poste em olha dentro do caminhão cara a diferença que deu na noite do jogo velho vamos colocar aqui o farol baixo né vamos rodar aqui pra vocês verem dá um liga aí ó colocar a câmera externa ficou muito foda mano essa essa iluminação hein então aí as novidades que estão vindo aí no mapa estradas do brasil mapa gratuito mapa stand alone tá bom eu já vou deixar na descrição desse vídeo também um tutorial é de como criar perfis em mapas stand alone né você já deixa esse tutorial um salvo salvo aí né porque amanhã cara promete em você tem é previsão de que horas que sai essa atualização leandro vai fazer live lá para lançar como que você vai fazer vai fazer uma live à tarde aí galera então nessa segunda-feira aí ó na parte da tarde tá vindo atualização aí pra vocês em mapa estradas do brasil mapa e br o mapa agora contando aí com 16 cidades né é isso mesmo leandro 16 né é isso mesmo então aí galera 16 cidades no mapa aí outra coisa bacana do mapa estradas do brasil ele aceita em vários peques de reboque é como você sabe aí nos últimos dias eu trouxe para o canal aí o peque de trailers do criss 45 né que é um peque de reboque gringo só que é um peque muito top com várias vários tipos de cargas diferentes aí esse reboque que eu tô puxando aí mesmo é do peque e tá funcionando de boa 100% aí no mapa aí ó tri trem de trem rodotrem tem carga de tudo quanto é tipo aí é você deu também uma mexida ali na 101 né o leandro o que foi na 101 se você adicionou foi trecho novo não é isso então galera que a 101 também aqui foi a coisa nova que tá vindo aí também pra galera então é isso aí pessoal mapa estradas do brasil tá deu pra gente mostrar pra vocês aí o que tá vindo a galera que curte o mapa aí ó já fica ligado se você não conhece é só ir no link que tá na descrição se inscrever no canal lá do leandro do mapa estradas do brasil aí que amanhã segunda-feira vai fazer uma live na parte da tarde pra tá liberando o download do mapa beleza galera então é isso aí é que deus abençoe a vida de cada um tamo junto leandro vai mandar o salve dele pra vocês valendo rapaziada valeu amanhã no canal de tarde então é isso aí galera ó mapa estradas do brasil e só fica ligado atualização saindo aí nessa segunda-feira na parte da tarde raiz e gamer valeu tamo junto fui e aí o o o o o o o Tchau.